Eu fui convidada para fazer um espetáculo a partir de um concurso da Gulbenkian, que era o Pequeno Grande C, e escolhemos como ponto de partida uma história escrita por meios, chamava-se A Grande Corrida. E a Catarina disse-me, ah, eu gostava de fazer isto contigo, nós já trabalhávamos juntas há bastante tempo, e combinámos que eu trabalharia com ela na dimensão do texto. Reformulámos essa história porque era assim um bocado moralista, aquilo era, na altura da crise, os miúdos fizeram uma história que eram duas crianças que faziam uma corrida para ganhar um prémio, para ajudar os pais a pagar as contas, quer dizer, estava tudo certo, mas não queríamos esse lado moralista. Agarrámos nessa história e alterámos-la por completo, guardando assim algumas ideias da história original, mas dando corpo, assim, a esta extraordinária automobilista que se lança pelos caminhos do mundo com o seu bolide a cair aos pocados. Os motores estão a aquecer, os radiadores a ferver, mas não é lá pensar, isto agora é o que vai ser, ganhar é o seu intuito, vai brilhar neste circuito. Quando estreámos, eles foram ver, ficaram fulos com o que fizemos com a história, refilavam, não era assim, não era assim. Começámos a pensar que fórmulas é que são eficazes para a infância, então lembrámos-nos de uma série de álbuns ilustrados, histórias tradicionais que funcionam exatamente com esses ingredientes, um refrão e uma história em acumulação-repetição. Quando passámos para os ensaios propriamente ditos, também a partir dos objetos que vinham para o espaço de ensaio, começaram a surgir novas rimas, novas possibilidades, novas etapas da corrida. Se calhar as nossas cabeças é que têm um bocadinho desse lado errado, que quando nos dão margem e nos juntamos, isso começa a transparecer. Eu lembro-me que a certa altura, na corrida, tínhamos que resolver um episódio e não sabíamos o que é que havíamos de fazer com a Manela nessa altura. E então começámos a pensar, era qualquer coisa que rimava com um problema interno. E o problema interno, lembrámos-nos que era ela ter muita vontade de fazer xixi. Problema interno, ela tem que ir resolver esse problema e volta à pista completamente aliviada. Portanto, às vezes, e é um grande disparate, Há sim vários episódios de construção destas rimas, deste texto, de conjugação destas palavras, que têm muito a ver também com a minha relação com a Catarina e com o prazer que tivemos as duas a escrever isto juntas. Muito cuidado, lá avança um bocado. Depois de muito penar, o nevoeiro consegue ultrapassar. Mas cheia de fervor, mas já sem retrovisor. É que, entretanto, bateu num trator. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto